E foram apresentadas hoje as regras da Copa Record 3BS de futsal. As duas competições, a masculina e a feminina, vão acontecer a partir do mês de maio. A apresentação aconteceu durante o congresso técnico na sede da Record Interior em Ribeirão Preto. Participaram do congresso representantes das cidades da área de cobertura da emissora. A tradicional Copa Record 3BS de futsal é o maior evento esportivo do interior paulista. Esse ano, a abertura da competição masculina vai ser no dia 21 de maio em Cravinhos. Já a competição feminina vai ser em Terra Roxa. A cobertura completa dos jogos você vai acompanhar na tela da Record Interior, no nosso site e também nas redes sociais. O organizador da Copa Record 3BS de futsal, representantes das equipes de Ribeirão Preto e Terra Roxa, falaram sobre a competição deste ano. Vamos ver. Eu agradeço muito, fico feliz. A gente pôde disputar a final do masculino no passado. Assim, a gente quer fazer da melhor forma possível e o maior número de atletas possíveis até hoje estar participando sempre. Isso é bom, a gente praticar o esporte, né? A região de Ribeirão aqui é muito forte. Então a gente espera fazer um ótimo campeonato. A Copa Record é muito esperável. Isso aí, isso é fato. A Copa Record... É que é complicado falar isso, mas para as cidades, eles consideram a melhor Copa de televisão é a nossa Copa. O molde que ela é feita e como ela é feita, que ela é tratada de diferente. Tanto é que só nós temos o feminino. Então realmente é uma Copa diferente. Diferente em maio, então, tem Copa Record 3BS de futsal aqui na Record Interior.